E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai para a última tradução das políticas do ANSIV. Dessa vez temos aqui a ordem, né? É uma política desbloqueada na Revolução Industrial e antes de adotar liberdade e autocracia. Aproveitando e já vai deixando o seu like aí se você gosta do nosso conteúdo e se inscreve no canal para continuar acompanhando as novidades aqui do ANSIV, né? Esse jogo tão maneiro aí. Então, com a política da ordem, a árvore de políticas da ordem, na verdade, né? Ela é composta por Frente Unida, Economia Planificada, Nacionalismo, Socialismo e Comunismo. Vamos conhecer cada uma delas aqui nesse vídeo. Bom, escolhendo ordem você já garante aí mais um de felicidade em todas as cidades. Eu já gravei um vídeo falando para que servem felicidade, ciência, produção, enfim. Se você não conhece, vai aparecer no card aí, né? E você vai lá dar uma olhada nesse vídeo. Então, escolhendo ordem você já garante mais um de felicidade em todas as cidades. Felicidade é um fator muito importante no jogo, né? Então, já que você já garante essa vantagem aí. Bom, com a política da Frente Unida, você vai garantir que cidades e estados militaristas geram unidades duas vezes mais rápido quando estiverem em guerra contra um inimigo em comum. Cidades e estados são aquelas cidades que você pode se aliar no jogo, né? Então, vai acabar te auxiliando essa política aí, né? Porque essas cidades e estados, às vezes, quando você está em guerra contra outra nação, elas acabam te ajudando, né? E enviando algumas tropas. Então, com essa política aí, você vai garantir que essas cidades e estados, elas gerem unidades militares, né? No caso, duas vezes mais rápidos para te ajudar nas guerras. Bom, com a política da economia planificada, você vai garantir um aumento de 25% de ciência de cada fábrica. E com a política do nacionalismo, você vai garantir um aumento também de 15% de força para todas as unidades enquanto estiver lutando em território amigável. Já com a política do socialismo, você vai garantir uma redução aí de 15% do custo de manutenção para os prédios em todas as cidades. E com a política do comunismo, você vai garantir mais um de produção em todas as cidades e um aumento de 10% na produção em todas as cidades quando constrói todos os prédios, né? E com a árvore de política da ordem completa, você vai garantir um aumento de mais um de produção, mais um de comida, mais um de ouro, mais um de ciência e mais um de cultura em todas as cidades. Como eu deixei um vídeo lá no começo do jogo, né? Eu já dei a dica lá, que apareceu no card lá, para que servem esses fatores aí muito importantes no jogo. Então, quando você completar a árvore de políticas da ordem, você vai garantir esse aumento aí, né? Na produção, na comida, no ouro, na ciência e na cultura. Então, a gente encerra esse vídeo das traduções das políticas por aqui, mas tem muito mais no jogo para ser explorado, né? Então, tem as religiões, então a próxima série de vídeos vai ser sobre as traduções das religiões. As religiões também são um fator muito complexo no jogo, né? E o jogo, para português, ele não está 100% traduzido, né? Então, eu vou trazer para vocês aí as traduções das religiões e mais outras coisas legais que eu vou acabar encontrando no jogo, né? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui e a gente volta nos próximos vídeos, né? Com as próximas traduções e as próximas novidades. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Valeu!